Todos os dias, porque a minha vida foi aqui. Onde vocês estão aqui, eu morei, isso aqui, posso dizer para vocês, era uma sala aqui, tinha orelhões, sabe, ficha? As pessoas que estão na internet hoje comentando não conhecem ficha de orelhão. Aqui tinha dois orelhões que se podia ligar para a tua casa em 1990, e você tinha que ficar em pé para falar. E ainda tinha gente esperando na fila, aqui nessa sala aqui do lado. Quando se atravessava a noite, que não tinha uma luz acesa nesse corredor. Hoje o morumbi é bonito, é moderno. Desde a época do Juvenal, aquela remodelação, e vem acontecendo cada vez. Então, assim, eu vivi tudo o que você pode imaginar aqui. Eu vivi aquelas glórias de 92, 93, 94, o restinho daquela Copa Comembol quando nós ganhamos, 95, 96, 97, 98, com aquele Campeonato Paulista, quando a gente ganha 92 mil, outro Campeonato Paulista, começando a reagir depois daquela sinal, depois tem a Copa 2002, aquele Super Paulistão de 2002, desce 2003, aí ganhamos classificação para Libertadores, 2004, semifinal contra 11 Caldas, 2005, campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão paulista, 2006, Brasil. Eu vi tudo, tudo o que você possa imaginar. Eu gosto desse clube. Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Você acha que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados de imagem? Você acha que é isso que me... Cara, filho, se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu não sirvo mais mesmo. Eu estou aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo, treinador no Brasil, gente, tem de monte. Você acha que eu estou me preocupado com a minha multa recisória? Façamos o seguinte, dia 1º, se não ganhar, eu abro mão da minha multa recisória e vou embora sem problema. Pronto. Vocês acham que eu me preocupo com o quê? Comigo? Eu amo, adoro São Paulo. Eu tenho o maior prazer do mundo em vir trabalhar aqui, com todas as dificuldades que tem todos os dias. E tento convencer esses caras que o São Paulo tem uma história gigantesca e que as coisas um dia têm que entrar nos trilhos. Agora, com a venda do Antony, a promessa de tentar... E vai, eu acho que vão conseguir fazer tudo. Você acha que eu estou aqui pelo dinheiro que eu recebo por mês?